Olá, Ena! Que bilu! Bem, vocês hoje estão espetaculares, muito biluzinhos, se tivessem aparado os pelos do nariz estavam ainda mais bonitos, assistam os giros, mas parece que tem uma tarântula a tentar sair pelas narinas, portanto aparem isso se querem casar, está bom? Ora, como eu já vos tinha dito, o Bento16 escreveu no Twitter, pela primeira vez desde que abriu a conta, o Twitter do Papa tem dado que falar, a começar pelo nome escolhido para a sua conta, Pontifex, é fraquito, não só adivino, Pontifex parece a abreviatura para a Feira Industrial da Pontinha, eu preferia uma coisa estilo Bentex016, o que é realmente importante é que sua santidade já anda pelo Twitter, e numa das suas primeiras mensagens, aceitou responder a três perguntas dos seus seguidores, a primeira foi, como podemos viver melhor o ano da fé no quotidiano? Tem graça que a mim no Twitter já me fizeram inúmeras perguntas, mas nunca me fizeram uma pergunta com a palavra fé e a palavra quotidiano, o Papa teve imensa sorte, calhou-lhe um dos dois cardeais que andavam no Twitter àquela hora, segundo o Vaticano, a resposta do Papa foi, e passo a citar, é preciso dialogar com Jesus na oração, escutar Jesus que fala no Evangelho, e encontrar Jesus que está presente nas pessoas que passam necessidade, muito bem, ou seja, Bento16 fez o milagre da multiplicação dos caracteres, porque a resposta tem mais que os 140 caracteres que o Twitter permite, a não ser que o Papa tenha usado a abreviatura Kappa no lugar do que, custa-me a acreditar que sua santidade escreva como um jovem num telemóvel, eu não estou a ver o Papa twittar, JJ é um LOL, Kappa cabe no teu coração, Ah, mas pode não ter sido ele, mas um putasque... Bom, a segunda pergunta que fizeram ao Papa foi, como viver a fé num mundo sem esperança? A resposta foi, a pessoa crente nunca está sozinha, Deus é rocha segura, sobre a qual construir a vida e o seu amor, é sempre fiel, é fraquito, arrocha a coiso, é um bocadinho tipo chato no Twitter, é spam com vitrais e eco, o Papa está no Twitter como quem está dentro de um bolinho chinês da sorte, ou como a velha máquina de sinas da Feira Popular, fica esquisito, a mensagem é arcaica e a ferramenta é moderna, eu imagino que ele está a twittar com uma pena, e em vez de cadeado no Twitter tem lacre, novas tecnologias e velhas crenças não rimam, ainda vai haver chatices, Imaginem-se o Papa tenta entrar no Twitter e o Twitter está em baixo e aparece de repente aquele desenho com a baleia e o Papa assusta-se e tapa os olhos porque pensa que aquilo são mamas, não sei se sabem, mas os Papas estão proibidos pela concordata de vir mamas, podem perder o lugar de Papa se virem mamas, de resto, adiante, também não são horas para aprofundar os vossos conhecimentos de teologia, o que nos chateou foi, o 16 não ter respondido à pergunta que eu lhe enviei e que era a seguinte, Olá Pontifex, diz-me, tens um fato especial para twittar? Tem barrete? Não tive resposta, não tive, mas eu tenho a certeza que existe um fato especial que sua santidade tem de vestir cada vez que vai twittar, e também tem nome em latim, e deve ter uma touca com uma pluma e uma espécie de baby grow dourado, com uma capa com uma cruz e o passaroco do Twitter. Bom, por agora é tudo, voltem daqui por meia hora, que pode ser que já haja mais, está bem? Adeus!